Uh, yes, it's true, life is better with somebody to write to, to say what I need to say and know my heart is coming through. I have been around the world, I've felt love come and go. Esse é o Domingo no Museu. O Domingo no Museu é uma proposta de abrir para a população que não consegue acessar o serviço do museu durante a semana. Então o museu fica aberto de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas. Mas nós percebemos que a população não conseguia acessar nesse período. Então nós abrimos uma vez por mês, no último Domingo do mês, das 9 às 12 da manhã. E aí todas as exposições são abertas, atividades recreativas acontecem. O Cine Museu, que é o evento que a gente faz mensal também com o filme, é reexibido neste domingo. Então é um museu de portas abertas para a população. E aí todas as minhas inspirações, elas vêm sempre da minha infância. Por quê? Porque a minha infância foi no Beiradão, meu pai era seringalista. Então já não tem mais essa coisa que tem hoje. Então apesar de eu ter viajado o mundo, ter viajado aqui no Brasil todo, na Europa, na Portugal, etc. Eu volto para a minha terra, porque é onde me dá raiz. O Rio Madeira, para mim, ele é meu santuário sagrado. Então ele está no meu espírito. E quando eu fiz esse trabalho, eu fiz assim. Tudo que é meu, é o que eu usei, está no meu corpo. Todo o meu lençóis, lençóis, a minha roupa, todas essas esculturas são feitas com pedaço de roupa minha. Então para quê? Porque sai na pele da gente a descamação celular. Então ele vai para a roupa. Então fica o quê? A minha energia para a vida toda. Então aqui vocês têm não só o melhor trabalho meu, mas a minha alma. Olha, o museu é um lugar que não só guarda, né? Ele também, ele se movimenta. Então estar aqui no museu movimentando as obras do Lauri, junto com as obras da Pinto Suruí, tem algumas obras minhas aqui e também com obras da Rita Queiroz, dá esse movimento, né? Sem contar o acervo do museu, que a gente tenha acesso a isso. Então falar de museu não é só falar de uma coisa estática, mas é essa coisa que vai efelecendo o dia a dia. Então hoje, esse domingo, né? É muito especial, porque ele abre para a gente a possibilidade de a gente ocupar esse espaço. de forma muito saudável, né? Que é ver as exposições, é conversar com pessoas conhecidas, é conhecer pessoas desconhecidas, é trazer para um campo que a gente talvez, sabe, se reconheça. Então o museu é um espaço de articulação e de movimento. Vamos ocupar. Música 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 Música